Oiê! Tem item novo na parada, tem evento novo e a gente tá como? Tá aqui pra mostrar como que vocês ganham 3 emotes grátis. Oi gente, tudo bem com vocês amigos inscritos aqui do canal que eu amo? Hoje eu tô aqui, gente, no mapa do evento novo, em The Heights. É só vocês irem lá nos 3 pontinhos, clicar na sua aba de eventos no aplicativo e você já vai cair aqui, é o único evento que está ativo no momento. Nem elegue o mapa. Eu tá carregando aqui ainda. Então, gente, pra começar, você precisa clicar aqui, ó, nesse rapazinho falando, os nave aqui, e colocar claro. Aí você clica de novo e vai liberar pra você começar a andar. Bom, vocês vão ver aqui, em primeiro lugar, eu já vou mostrar pra vocês o que vocês vão ganhar, tá bom? Tá vendo aqui esses 3 pacotinhos de presente? São 3 emotes. Esses emotes, gente, vão pro seu inventário. Então, é só você clicar em cima do pacotinho, dos 3 pacotinhos, vai aparecer 3 emblemas aqui do lado. Significa que você já ganhou as dancinhas e são dancinhas bem legais, tá? Olha só, uma é um tipo de um samba. Ó, deixa eu ver se ela faz aqui de frente. Uma é essa daqui, ó, é um gingadinho. É, e dois meio que sambinhas. Então, esses 3 você já ganha automaticamente por clicar nos pacotinhos de presente. Aí, o que que tem aqui em cima, gente? Aqui em cima tem dois cadeados, vocês estão vendo. Eu vou pegar aqui o primeiro pra vocês entenderem. Os youtubers estão ensinando você vir aqui na quitanda, nessa quitandinha aqui, né? E clicar aqui, ó, no olhinho pra você pegar a bandeira. Aí, você pode pegar aqui a bandeira do Brasil. Você pode pegar o fone. Você pode pegar o óculos. E você pode pegar a placa, né? Eles ensinam isso. A você pegar esses itens. Só que esses itens, gente, funcionam apenas no jogo. Você consegue equipar a sua bonequinha ou o seu bonequinho apenas aqui no jogo. Você consegue colocar no avatar. Então, aqui você pegou o primeiro local, tá, gente? E você tem os locais aqui pra pegar, tá bom, gente? Eu vou ensinar vocês a pegar, por quê? Porque esse evento, ele vai até o dia 20 de junho. Só que, no momento, você não ganha nada. Eu peguei tudo, tá, gente? Com a minha conta. E vocês podem ver que eu tô com a conta da Lilia aqui. Eu não tô com a conta Angeli Cat. Eu já peguei os 10, os 10 desse daqui, ó, dessa bolinha aqui. Que eu vou mostrar pra vocês agora. Ó, eu já peguei 10 dessa bolinha aqui, tá vendo, ó? Eu vou pegar, ó lá, ó. Aí você vem, clica aqui, pra você começar a andar, tá? Aí vai aparecer aqui, gente, ó, um de 10, tá vendo, ó? Eu já peguei uma de 10 bolinhas. Eu vou ensinar vocês a pegarem, mas eu já aviso que vai aparecer uma mochila. E vai aparecer um negócio de cabelo, tipo uma boina, um chapéu. Só que eles não vão pro inventário agora. Eu não sei se vai depois. Então, eu vou ensinar vocês a pegar, por quê? Porque no outro evento eu não ensinei vocês a pegarem. Eu não fui pegar e depois eu me arrependi. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou ensinar vocês a pegarem as 5 grafites e as 10 bolas. Vai aparecer, sim, que você ganhou o item. Você consegue equipar o item no jogo, mas não vai para o seu inventário verdadeiro, tá bom? Então, ó, aqui pra pegar... Vocês estão vendo aquela bola ali, ó? Ela tá em cima do farol, tá vendo? Aqui é um parkour que vocês vão ter que fazer. A gente tá muito lá, mas ele pode. Então, subiu aqui. E pegou. Tá vendo? Apareceu aqui embaixo que eu peguei mais uma. Olha lá, ó. Pode ver que a bola não tá mais lá em cima do farol. Certo? Então, essa é a segunda bola. Agora, a gente vai pegar a terceira bola. E mais um local aqui. Ó. Esse aqui é um dos locais. Você pode pegar um sorvete. E tá tudo bem. Agora, gente, aqui, ó. Vocês vão pegar uns grafites como esse daqui, ó. Tá vendo? Tá vendo ali o menino? É. Tá vendo escrito pente? Então, você vai clicar em cima do pente. Olha lá. Vai ficar doidona. Vai dar um tchauzinho. Com o spray lá. E vai fazer o desenho. Vai completar o desenho. Então, você clica aqui no grafite pet. E o que que vai aparecer? Vai aparecer aí, ó. Mais um local. Apareceu aqui, ó. Buela Cláudia. E aí, vai aparecer aqui, gente. Um de cinco. Tá vendo, ó. Um de cinco grafites. E dois de dez bolas. Eu já tenho. Tá? Então, eu vou continuar procurando aqui o resto. Porque eu preciso de cinco grafites e de dez bolas. Ó. Tão vendo a outra lá no fundo? Gente, vão pegando todos esses olhinhos aqui, ó. Que eles contam como lugares, tá? Você clica aqui, ó. Ele tá contando tudo como lugar que você já andou. Olha aqui, ó. Fiesta, bodega, paciência e fé. Tá vendo? Então, aí eu venho aqui e pego a minha bola. Ok. Vamos para a próxima. A próxima, gente, tá ali em cima. Tá vendo a bola ali, ó. Eu preciso ligar esse hidrante ou esperar ele ligar para ele me jogar lá na bola, ó. Tá vendo? Eu não consegui cair lá ainda. Eu preciso esperar ele ligar. Então, eu fico aqui. Eu vou ficar em cima dele. Aí, gente, peguei a bola. Então, agora eu venho, eu clico aqui onde tá escrito. E agora, eu não sei se vocês viram, tem uma bola lá em cima na parede, ó. Tá vendo? Aquela bola ali em cima do prédio. Como que você faz para pegar aquela bola? Você vem aqui, clica aqui nessa pichação aqui. Ó, na seta da pichação. Dá um pulo. Olha lá, você andando na parede, ó. Meu Deus, olha o meu lag, gente. Prontinho, pegou mais uma bola. Você desce de novo até a pichação. E aqui, tem a outra bola. A sexta bola. Clica aqui nos naves. Pra sair, pra você continuar andando. Ok. Ó, gente. Falta dois dias pro evento. Olha lá, ó. Dois dias e vinte e duas horas. Então, a gente sabe que o show vai ser aqui. Mas, a gente não sabe se os itens a gente vai ganhar. Por isso que eu já tô ensinando vocês a pegar. E olha aqui, gente. Mais um grafite que tá incompleto. Que a gente vai completar agora. Clicando no Pants. Olha lá, o nosso segundo grafite se formando. Que bonitinho. Que colorido. Então, ó. Seis de dez e dois de cinco. Bora lá. Gente, o mapa é pequeno, tá? Ele é bem pequenininho. As únicas duas bolas que eu tive dificuldade de encontrar foi a que tava em cima do farol. Porque eu não tinha olhado. E a que tava nessa parede aqui que eu tinha que escalar. Que eu também não vi. Quem me contou foi o menino. Esse daqui é o trailer do filme. Tá? Se vocês forem... Se vocês clicarem aqui num desses dois aqui, ó. Vocês vão ver o trailer do filme. É bom clicar pra você plantar como local lá. Lembra? Então, você tem que clicar aqui nos dois olhinhos. Só clicar e voltar. Só pra contar que você passou por aqui. Ali, ó. Tá vendo, gente? Aqui tem mais uma bolinha. O mapa é bem pequeno. Vocês vão achar rapidinho. É que eu tô muito lagada mesmo. Então, vocês, né? Vocês vão achar que é... É... É demorado. Mas não é. É porque eu tô lagada. E aqui dentro da lixeira, gente. Dessa lixeira aqui, ó. Tem outro. Vão andando e olhando na parede. Quando vocês verem um grafite que não tá completo. É o grafite que você precisa completar. Ó. Aqui você também tem que apertar. Vai mostrar. Acho que é a dancinha do filme. Ok. E ali tá o grafite que você precisa completar o terceiro grafite. Vai clicar em paint. Vai esperar o desenho completar. E vai clicar em... Olha lá, gente. A bola bem aqui atrás, ó. Ó. Tá vendo? Só virar a tela. Já pegou a nona bola. Tá vendo? E aqui, gente. Pelo que eu tô vendo, é outro. Olha lá, ó. Já tá um pertinho do outro. A balinha maluca aqui, pegando junto comigo. Olha lá, gente. Então, eu tenho nove de dez bolas. Só falta uma bola e um... É... E um grafite, tá? Vamos lá. Cliquei aqui no olhinho. Que é um lugar. Olha lá, ó. Conta como local. Então, aqui, ó. Se você clicar aqui, ó. Você vai ver aqui, ó. Só falta um. Ali, gente. A nossa última bola. Aqui, ó. Nossa, tava bem na cara, né? A gente já passou por aqui. Então, peguei as dez bolas. O que que vai acontecer agora? Vai aparecer o boné. O chapéu. A boina. Não sei como é que chama isso. Mas, gente. Ele não... Você viu que não apareceu nenhuma bad aqui do lado? Porque não foi pro inventário. Eu ganhei ela. Mas, eu não sei que tipo de ganho é esse. Se eu ganhei só aqui pro jogo. A gente ainda não sabe. Porque o evento não começou ainda. Apenas está aberto o mapa. Pra que você faça as missões. Já comece a fazer as missões. Porque o mapa é muito lagado. E quando todo mundo entrar, vai ficar bem difícil. É... De você fazer. Então, se eu fosse você, eu já faria agora. Né? Depois, eu acho que talvez, gente. Eu não tenho certeza. Talvez entre para o inventário. Mas, eu não tenho certeza. Tá bom? Então, agora só falta uma pichação aqui. Pra gente pegar. E um local. Aqui, gente. Achei, ó. Achei a última pichação aqui. O último grafite. O último desenho. E ganhei a mochila. Tá vendo, ó? É uma mochilinha bem legal. Porém, é... Não ganhei nenhuma bad. Tá vendo, ó? Não veio nenhuma bad. Então, eu não sei se vai para o inventário ou não. Eu só estou falando pra vocês pegarem, gente. Porque no evento passado, eu não peguei e me arrependi. Então, eu já estou ensinando vocês a pegarem, ok? Então, ó. No meu inventário, eu tenho um headphone que eu posso usar. Uma bandeira do Brasil que eu posso segurar. Um óculos que eu posso pôr. E uma bandeira. Uma outra bandeira aqui do Roblox. Mas, eu vou ficar com a bandeira do Brasil mesmo. Bom. Agora, deixa eu ver aqui. Falta um local. Tá vendo, ó? Que tem três pontinhos de interrogação. Tá faltando um local. E, gente, achamos. Era o café com leite. Era aqui, ó lá, ó. Café com leite. Era aqui, gente. É bem do lado da quitanda aqui, ó. Eu passei batido aquela hora. Então, é isso, gente. Ensinei vocês a pegarem os três emotes. E ensinei vocês a pegarem esses itens, gente. Que ainda é uma incógnita. A gente não sabe se vai pro nosso inventário ou não. Tá bom, gente? Obrigada por assistir. Se inscreve aqui no canal. Se você gostou, não esquece de dar o like. Que ajuda bastante. Um beijo, gente. Eu queria mandar um beijo especial, gente. Pra três meninas hoje. Que me deram pets lindos no Adotme. Que é a Kawane. Ela me deu um cavalinho lá no Adotme. Coisa mais linda. A Nebula, gente. Me deu um narval, já adulto. Muito bonitinho. Que é aquele tubarão unicórnio. E a Isa, gente. Que me deu... Ela me deu um panda. Gente, meninas. Muito obrigada. Foram presentes lindos. Eu não mereço esses presentes. Mas eu agradeço muito vocês. Um beijo no coração de vocês. Obrigada mesmo pelo carinho. Eu amo vocês. Até o próximo vídeo. Fui.